O parlamento catarinense homenageou o vereador de Tijucas, Ezequiel de Amorim, por um ato de bravura ao salvar dois jovens que se afogavam no rio Tijucas. O salvamento, que ocorreu em 29 de março de 2023, enquanto o vereador realizava um trabalho de fiscalização de uma obra e ouviu os gritos por socorro dos jovens. Eu estava no lugar certo na hora certa e Deus te iluminado, porque eu não lembro bem como é que foi. Eu estava meio nervoso e eu queria salvar aí duas pessoas, dois jovens. Então aí deu certo que também na hora chegou o bombeiro, mas também não tinha como chegar lá no meio do rio e eu já estava vindo, já caí duas crianças, dois jovens, 16 anos. Aí chegou ali, reanimaram, levaram para o hospital, voltei, fui lá no hospital ver eles, outro lugar que eu fiquei nervoso o dia todo, foi de tarde. Então é muito, para mim é uma alegria. Deputada Paulinha, proponente da moção, destacou a importância do parlamento em reconhecer os atos de bravura. Esse ato que envolveu o Ezequiel é fruto de um efetivo milagre, onde, como bem disse o vereador Rudinei, ele, usado pelo Espírito Santo, se coloca numa situação onde ele vê dois jovens perdendo a vida por afogamento. E ele, um homem simples, um pescador, que estava fiscalizando uma obra no exercício do seu mandato, encontra forças e iniciativa para imediatamente tomar a providência de resgatar essas duas vidas. Então eu acho que essa homenagem que a Lesc presta, ela reforça esse sentimento de coletividade que não pode ser perdido.